Salve Gamers, tudo beleza? Como é que vocês estão? Hoje estou aqui para mais vídeos aqui no canal e hoje estou aqui com o meu carro, né? Hoje eu vou gravar volante papelão, vou, mas estou com um ponto de preguiça, admito. Mas hoje a gente vai estar fazendo algumas coisas aqui. E galera, eu vou estar mudando a versão do meu volante, vai ser a 3.0, a versão do meu volante, que é a 2.0 é aquela que eu já mostrei. E agora eu vou estar fazendo 3.0, que vai ser a mais realista de todas para o dia 27. Então vai ser top, tenho a certeza. Vamos estar saindo aqui, né? Consertando o carro, indo aqui no multiplayer, saindo aqui, que soninho! Tá, beleza, múltipla antenada. Então vamos estar jogando em primeira pessoa, em dupla. Olha, galera, esse carro ficou bonito demais. E eu deixei a frente dele branca, vou achar mais bonitinho. Perdi o checkpoint só porque tinha olhado para trás, vocês viram aí. Agora eu vou estar mostrando o replay, tenho certeza. Aqui, ó. Já passei o cara. Mas eu ganhei. Aqui, ó. Vamos estar mostrando o replay. Eu persegui o do Fred atrás. Eu saí na deriva. Fred saiu um pouquinho atrás. Fred está na distância. Gameplay. Conseguiu fazer uma boa volta. Esquece de pegar o checkpoint. E Fred deu uma boa recuperada no clip point. Fred está na frente. Está como o lead. Chase, o Gamerplay. Saiu um pouquinho na frente o Gamerplay. Fez a curva mais fechada. O Gamer. E Fred fazendo sua curva. Normal. O Gamerplay sobe em cima da mureta. Então, foi isso. E hoje, como eu falei para vocês, vai ter precisado do volante papelão. E eu vou tentar fazer o melhor volante de todos. Tipo, aparecer mesmo com o volante da vida real. Aqui. Eu só tenho que comprar uma fita para fazer uma preencheção bem melhor. Olha, galera. Esse daqui eu vi o tutorial no YouTube. De como pegar bastante ponto. Mas não confio, não. Agora o YouTube faz a quarta. Faz uma. Duas. Sem sair. Três. Aí, quando completa três e está indo para quatro. Tu já muda para lá. Agora tu vem fazendo meio fechado. Eu sou ruim nessa. Eu não vou fazer muito ponto justamente por causa dessa. Vou tentar um jeito de fazer bastante ponto. Duzentos e quatro. Consegui só nessa estratégia. Meu recorde. Duzentos e setenta e quatro ponto cinco. Foi meu recorde. Vamos consertar o carro e vamos... Mano, eu estou muito recuado por causa das... Que um cara falou lá que perdeu a skin. Perdeu a conta e minha conta é logada no YouTube. Tipo isso. Calma aí, eu já volto. Vou convidar do meu time. Tá, beleza, galera. Eu vou entrar aqui no squad. Quem quiser... Entra. Sete e cinco. Sete e cinco. Então, vamos estar criando aqui. Sete e cinco. Sete e cinco. Eu gosto dessa daqui, ó. Essa. Um aripesso. Olha a galera. Vamos aqui, né? Ai, ai, ai. Vou bater. Boa. Viramos aqui. Viramos aqui. Aqui, aqui. E galera, eu vou estar mostrando hoje o projeto que eu tenho novo para vocês. Que eu vou postar sexta-feira. Mas eu vou postar hoje só um spoilerzinho como ele é. Já vou dar um spoiler para vocês. É para andar de bicicleta. Mano, eu acho que eu já falei demais, mas é isso. É para andar de bicicleta. Quem acertar aí nos comentários... Hum, deixa eu ver o que pode acontecer. Quem acertar nos comentários vai ganhar um coraçãozinho do que que é. E vai... Eu vou fixar o comentário. Ô, louco. Fiz uma back-entry. Fiz outra. Só que é só subir em cima do muro. Aqui, ó. Passam por aqui, por aqui, por aqui. Uou. Parei bem antes. E galera, eu quero que esse vídeo seja curto. Então, muito obrigado por quem me assistiu. Valeu. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.